São gigantescos, gerador. Toda a terra aquecida, a luz sem parar. Toda a terra aquecida, a luz sem parar. Eu sou a lua, que à noite a terra vem iluminar. No céu é o preço, um candeeiro que reflete a luz solar. Somos astronautas destemidos. Passávamos a vida a sonar. Quem um dia conseguiríamos a lua visitar? Em torno do sol a fazer uma ronda, não há apenas o nosso mundo. Primeiro encontramos Mercúrio incendiado, seguindo de ventos de céus branquiçado. Depois temos terra com a lua por passar. E logo vem Marte, o planeta vermelho. Júpiter é um gigante rei entre raios. E Saturno tem muito orgulho de seus anéis. Os últimos três estão muito onjinhos, gélidos e frios. A começar pelo ano, Neptuno e o pequeno Plutão. Fecha a ronda desta apresentação. O homem sempre se considerou dono do planeta e sempre encarou o que o rodeava. Mares, montanhas e florestas como recurso a explorar. Muitas vezes exagerou. Olha as fábricas que poluem o ar. Olha as lixeiras a aumentar. Olha os cabos fumarentes. Olha até onde chegou o cimento. Este é o teu mundo agora prejudicado. Se queres salvar-lo, pensem como era no passado. Para que o planeta tenha futuro, algo tem de mudar. A poluição é um problema grave que tem de acabar. Não podemos continuar a matar plantas e animais. A destruir ecossistemas frágeis e fundamentais. Uma enorme quantidade de lixo é diariamente despejada. E o planeta grita. Estou sufocado. Ele não é nosso, nem vosso. É de todos. É o património do futuro. Daqueles que estão para nascer e que também têm o direito de o ver, viver. Os rios correm para o mar Com o seu fundo sem se ver É mais difícil respirar Com a floresta sempre a arder Mas eu não paro de lutar Nós não te deixamos parar Ainda um dia eu a ir À beira do mar Tocar a minha guitarra Pôr os peixes a cantar Ainda um dia eu a ir À beira do mar Tocar a minha guitarra Pôr os peixes a cantar A natureza a protestar Tantos ouvidos sem ouvir Uma seara a secar É uma cara sem sorrir Mas eu não paro de lutar Nós não te deixamos parar Mas eu não paro de lutar Mas eu não paro de lutar Nós não te deixamos parar Ainda um dia eu a ir À beira do mar Tocar a minha guitarra Pôr os peixes a cantar Ainda um dia eu a ir Ainda um dia eu a ir À beira do mar Tocar a minha guitarra Pôr os peixes a cantar Ainda um dia eu a ir À beira do mar Tocar a minha guitarra Pôr os peixes a cantar Acabámos de entrar E a terra há de respeitar Não é tarde mais para agir Mas temos de parar de destruir Lembra-te que hoje É o teu mundo tão diverso Sem igual no universo Muito lindo! Queria desejar um feliz Natal A todo mundo E muita saúde Feliz Natal! Gostava que toda a gente Tivesse um Natal com paz e alegria Feliz Natal! Desejava que todas as crianças Este Natal não morrassem à fome Queria dizer que as pessoas Que leitam algumas coisas para o chão Tudo bem E não gostava que pulissem mais Desejava um feliz Natal E... 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 E sábado para todo o mundo Feliz Natal! É, Mono Se pudesses escolher uma profissão Aqui na Terra O que é que escolhias? Acho que escolhia ser poeta